Se sou saída preciosa, genosa, só tenho um par Cheiro quando a voz espero, genosa, a mochila Eu sou o Francisco, sou o Marisco, sou tudo no ar Sou o Tânia, sou saída preciosa, sou saída sete cores O céu sempre vai crescer Sou o Tânia, a tua vida não vou me esconder Eu sei te voar, eu sei te cantar Eu sei te cantar Eu sei te cantar